Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje o vídeo é um vídeo de resenha de paleta de sombra. E hoje o que a gente vai resenhar? A gente vai resenhar esse produtinho aqui da Miss Larry. Eu acho que é assim que fala, Miss Larry ou Miss Lari. Eu não gosto do Larry, então vou falar Miss Larry, que eu acho que é muito mais bonito. A paleta, gente, é muito bonita. Olha que paletinha mais linda. Eu já vou começar logo esse vídeo, né? Porque fica toda a vida introdução, é muito chato. A paleta é linda. Eu gostei muito da paletinha. Ela tem um tamanho bom. Ela tem... Esse eu não consigo abrir, né? Ela tem 15 gramas de produto aqui. As sombras são bem grandes. Você consegue aí pegar com bastante facilidade, seja com o dedo ou com o pincel. Eu gostei muito disso. E as sombras também são muito bonitas, né, gente? São aquelas sombras que a gente precisa mesmo pra fazer uma maquiagem, assim, de festa ou de alguma coisa. Quando você quer um glitter, são os glitters que a gente mais compra. Acho que são os glitters... Eita! São os glitters... Acho que é assim, né? São os glitters azul, prata, dourado, esse cobre. Essa cor aqui que é tipo marsala. E tem o rosinha também. Acho que são os mais usáveis aí, o que o pessoal mais usa. Então, a gente vai testar essa paleta e ver se ela funciona. Como esses glitters aqui ficam nos olhos. Vamos lá? Ó, já fiz um esfumadinho aqui no olho. Fiz só aqui na parte de cima mesmo. E eu vou começar usando essa cor aqui, que eu acho que é a que melhor vai combinar aí com o meu esfumado. Esse tipo marsala aqui. Eu não sei se eu aplico com o dedo ou com o pincel. Acho que eu vou começar aplicando com o dedo, porque eu acho que vai pegar mais produto. Ela tem uma consistência, gente, bem, bem melequenta, tá? Ó, ela tem uma consistência bem melequenta. Me dá um pouco de agonia, de aflição. Por quê? Porque ela é muito para cera. Vocês estão vendo aí? É uma cera que tá aqui no meu dedo. Aqui na composição, ela fala que é de parafina líquida. Então, eu acho que com o calor, eu não sei se isso vai derreter, como é que vai funcionar. Vou passar aqui na mão pra vocês verem mais ou menos como fica. Ela é bem pastosa, tá? Você vai esfregando assim, ó. O glitter, eu achei que saiu só um pouquinho de glitter. O glitter tem um vilho, assim, um pouquinho fraquinho também. Não achei muito forte. Ó, estão vendo aí? Eu vou tentar pegar das outras aqui pra vocês verem também. Tem algumas aqui que eu não usei ainda, por exemplo. Esses daqui, eu não usei ainda. Pra você começar a ver o glitter, você tem que derreter essa parte aqui de parafina. Então, você tem que passar bastante o dedo pra esquentar. E olha como fica, ó. Até chegar no glitter. Porque vem uma camada muito, muito grossa de parafina líquida, por... Parafina líquida, sei lá o que que é isso. Por cima, tá vendo? E, ó, peguei aqui a quantidade. O dourado já veio mais. Eu vou lá pro marrom, pra esse glitter mais marsala aqui que eu falei pra vocês. Vou fazer a mesma coisa. Vou derreter bastante essa cera aqui de cima. E vou aplicar no olho. Vamos ver se vai funcionar, né? Ó, tô com meu espumadinho aqui. E vou começar a aplicar esse glitter. Eu vou aplicar com o dedo mesmo. Gente, isso é muito peguento. Meu Deus, que agonia que tá me dando. Senhor. Ó, desse lado de cá. A cera derreteu... Ai, gente. Será que é assim que eu uso isso? A cera derreteu toda. E não tá vindo glitter nenhum. Nossa Senhora dos Glitters. Vou pegar com o pincel. Vou ver se o pincel vai funcionar. O que é isso, senhor? Virou uma lama. Lama no meu olho aqui. Esse daqui, então... Eu não tô entendendo. Eu vou esperar isso aqui secar. Ó, eu vou até pegar meu celular aqui pra mostrar pra vocês. Ó, são meio dia e 32 agora. E eu vou esperar pra ver se esse troço aqui vai secar e se vai aparecer o brilho. Porque no momento está uma lama. Uma lama mesmo. Então vamos lá. Medir aí alguma coisa e eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Uma hora depois... Voltei, gente. E ó, são 1 e 4 neste momento. Já deve até ser 1 e 5. Ó, 1 e 4. E, gente... Gente... O que é isso? Isso aqui virou uma lama no meu olho, gente. Eu não tô entendendo o que... Por que isso? Será que isso... Vocês tão vendo? Não tem... O glitter, ele não aparece. Ele... Olha isso aqui. Nesse canto aqui. Formou uma bola aqui, ó. Ó, ele aglutinou todo. Todo aglutinado, gente. Olha isso aqui. Ele não seca de jeito nenhum. Essa sombra não seca de jeito nenhum. Ela fica tipo que fosse um gloss. Não sei se essa é a intenção, porque aqui na embalagem não fala nada. Aqui na embalagem só fala as precauções e o modo de usar. O modo de usar. Aplicar sobre as pálpebras. Não fala nada sobre efeito gloss. Fala só que é um glitter. Então, quando você aplica, o que você quer ver aqui? Você quer ver o glitter. Você não quer ver essa aglutinação e esse efeito molhado e sem glitter. Até porque não fica bonito. Fica uma lama. Se ficasse só o efeito molhado, eu acho que até ficaria bonito. Mas o jeito que tá aqui, tá uma lama, gente. Olha isso aqui. Olha isso, gente. Nossa. Poxa, Miss Larry. Eu comprei essa paleta aqui confiando. Me decepcionei demais com essa paleta. Meu Deus do céu. Por que isso, senhor? Logo comigo. Achei que dá pra fazer várias maquiagens. Achei que esse glitter aqui fosse super lindo. Porque na embalagem é uma paleta muito bonita. É uma paleta que tem cores super usáveis. É uma paleta, assim, bem grande. Então, eu achei que tivesse muito produto aqui. Na verdade, eu acho que o maior problema aqui não é nem o glitter. Acho que o maior problema dessa paleta é esse produto que eles usaram pra segurar o glitter. É super molhado. Ele tira o brilho do glitter. Aqui na paleta, o glitter tem um brilho lindo. Você vê? Um brilho lindo. Quando você pega o produto e você aplica na pálpebra, parece que o calor do corpo começa a derreter aquela cera ali que tem no produto. E ele acaba tirando todo o brilho do glitter. E fica tudo aglutinado. Aqui ficou bolas aqui no meu olho. Ai, gente. Não gostei, de verdade. Queria muito aprovar. Porque eu gostei da paleta. Gostei das cores. Mas o glitter em si não é feio. O que é feio é esse produto que eles usaram pra juntar esse glitter aqui. Tô indo embora porque eu já tô toda cagada. Não tô aguentando mais ficar aqui. Tô doida pra tirar esse tanto do negócio do meu olho. Porque tá grudando aqui. Quando eu abro o olho assim, ele gruda aqui em cima. E tá me dando uma agonia muito grande. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Que vocês tenham gostado do vídeo. E que vocês entendam aí o meu propósito. O meu propósito é não deixar você comprar essa paleta e ficar com ela encalhada. E gastar uns 10 pilas, uns 15 pilas. Que foi o que eu gastei nessa paletinha aqui. E é isso. Até o próximo vídeo. Sábado tem tutorial de maquiagem aqui no canal pra Natal. Trouxe outra opção. Também com cores neutras. Com cores super usáveis de Natal. Batom vermelho. Mas uma maquiagem super rápida pra quem fica o quê? O dia inteiro na cozinha fazendo comida. Então quando chega de noite, a gente só quer o quê? Fazer uma maquiagenzinha bem leve. Bem rápida. Que não atrapalhe muito aí o bom andamento do serviço. Pra gente poder comer. E é isso. Um beijo meus amores. E até sábado que vem. Vou embora com esse olho aqui todo grudado. Tchau.